Música 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 Maria, Maria Música Maria, alguém chama o João Ajuda ela lá Mamute Cadê o João Maria Maria, ô João Ela tá te acordada João, João Mano, o Riguinho, respiração Quer fazer respiração boca a boca Não? Música 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 Mano, para Riguinho Música 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 Congelation, Tureb, Sarete, Iguete e Pietretti. Pietretti? Por que a Pietra só assim tá diferente? Essa da Pietra tá do nó e ela não vai entrar na piscina. Ah, a Pietra tá diferente. É, gente, de última hora deu uma tosse nela, não vamos entrar, mas tá todos no traje, entendeu? Quem acha que essa tosse é fake só pra não entrar? Gente, não é, eu vou ficar vendo vocês lindamente nadarem na piscina. Cuidado, alguém pode te atacar em qualquer momento. É, fica esperto, viu? Vampira. Fica esperta, Pietra. Não posso. Gente, quando a gente entrar na piscina de uma forma legal, vai todo mundo fazer uma filhinha, faz uma filhinha. Vai, vai. Vai ser um pulo especial. Seu mergulho, vai. Vai Pietra, entra na fila lá. Glória! Eu vou dar a nossa piscina de vocês. A Sérgio já morreu. É, caralho. Eu acho esperto. E tem esse negócio aí de choque térmico? Exato. Ninguém ia fazer o choque térmico. É, mas vai que eu morro, né? Não vai ter mais dígito. O ícone é meio aleatório, ele vai lá do outro lado da piscina. É. Só pra tacar um tantinho de água. Vai, então vai, já deu choque térmico já, vai, vamos. Vai, começa com você aí, vai. Vai gelar? Eu acho que tem que começar pelo... Vai, começa pelo mamute, então. Eu já sou congelado. É. Vai, mamute. Vai, vem, gente. Vai da fila. Vai. Já dá o primeiro pulo aí, já. Vai. Nossa, o boné é mesmo. Ah, sem boné não sou eu, tio. Aí, ó. Deu mortalzão, hein? Ele deu mortalzão, hein? Vai. 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 Faltou mortal. Faltou mortal. Faltou mortal. Vai, Henrique. Eu não posso mergulhar por causa do meu ouvido. Ah, é, então vai. Mas eu vou... Entra lá. Ele vai entrar igual uma... Não, eu não vou mergulhar, eu tô sem voz do meu ouvido. Ah, mano. Tô descorregando ainda pra cima. Nossa, beleza. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Turi. Vai, Turi. Tem que ser mortalzão, Turi. Vai, eu sei que você manja. Vai. Vai, mortal. Ei, de costa, hein, mamute. Desafio é você, hein? Pode bater a cabeça assim, hein? Ai. Lançou o mergulhão, hein? Vai. Abre a ala. Não, meu filho. Vai. Vai, que frio do caramba. Vai, ó. Tá bom. Vai. Yuppi. Todo mundo na piscina, então? Oi, vem. Sim, vem. Sim, vem. Lá vem. Nossa, vamos aproveitar que o João tá lá em cima. Vamos fazer uma trollagem do nada, Chico. Vamos falar que a Maria se afogou. E aí o Iguinho vai tentar reviver ela com... Respiração. Boa, nossa. O Iguinho vai apanhar. O Iguinho vai apanhar. Confia, confia. O Iguinho vai apanhar. Se for fazer isso, você tem que ficar de co... É, tipo, lá pra lá os dois assim, ó. Quando ele ficar bravo, não fala que foi ideia... Ah. Qualquer coisa foi ideia do Turi. Foi ideia do Turi, qualquer coisa. Foi ideia do Turi. Mano, o que que você acha, Chiquinho? O que que você acha? Ah. Tem o que fazer. Seu uma trollagem, eu toco. Seu uma trollagem? Mas não é pra fazer verdade, não, Turi. Eu, Iguinho. Você vai... É. Então, fechou? Então, bora. Então... Então, começa a nadar. Ó, vamos fazendo barulho pra ele ver que vocês já estão na piscina, Vamos treinar. Êêêêêêêêêê. Diversão, pessoal. Vamos lutar. Vamos lutar! Vamos lutar. Nossa. Cuidado aí, gente. Seu cor não... Brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Ah! Nossa... Ô, por que você tá fora da piscina? Vai. Meu ouvido. Então, entre. Meu ouvido. Eu tô aqui dentro. Então, como a gente pode começar? Ó, uma vaca pra colocar um aquecedor nessa piscina, né? É, então. Mas tá gelada? Vixe, calor tá gelado, não faz sentido Então vai Então vai, ô, Iguinho A Maria já tá morrendo ali, olha a cara dela Nossa, já vai ser verdade Não vai ser trollagem Já não vai ser trollagem, já Então faz assim, então, Iguinho, já vai pra lá com ela já E aí depois a gente começa Vai Faz uma simulaçãozinha Tipo assim, pra gente saber como vai ser Não, não é pra fazer a respiração Não, mas ele tem que tá mais perto dela, mano Pô, aí nem alcança o pé, né Ô, dá uma boia aqui, tá ligado Ô, o João tá escorregando Gente, já tô aqui na parte funda da piscina Mas você vai pular no fundo mesmo Iguinho, ele vai se afogar Igor, fica esperto, que eu vou pular daqui Eu tenho que vim, tá É, e aí, ô, já tive uma ideia Henrique, você que tá fora da piscina, vai correndo pra avisar o João que a Maria tá se afogando Fechou? Então já sai da piscina pra você não molhar a casa, né Então acho que pode ir Pode ir Pode ir, gente Vocês ficam desesperados, vai Se entram, entram em cena aí, vai Deixa eu entender, ela já vai tá ali É, ele vai ir lá afogar ela Afogar Salvar O Iguinho Que, mas você que deu uma ideia Ele não tem que tá perguntando Vai Bom, gente, agora eu vou pular E já vou ser rapidinho E aí, Henrique, quando eu já estiver fora Você vai chamar o João, tá bom? É, quando eu estiver fora É Calma, calma, calma Vai, vai Vai, vai, vai Maria 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 João Maria Alguém chama o João Ajuda ela, vai, Mamute Cadê o João? Ajuda ela, tio O que que você faz? Ajuda Maria Ô, João Ela tá desacordada, tio Maria, Maria Ela tá desacordada, tio Mano, o Iguinho É respiração Ela tá desacordada, tio Quer fazer respiração boca a boca, não? Mano, para, Iguinho Não Ô, mano, você é louco Você tem que bater no peito Mano Ô, João, é verdade O que foi? Aí, terminou de matar Ela afogou Ela afogou Ela afogou O Iguinho, o Iguinho quis fazer o quê? Terminou de matar Ô, ele ia fazer respiração boca a boca, você matou ela de vez Ô, João, ele ia fazer... Ô, Iguinho O que que você ia tentar fazer? O Iguinho Tá, beleza Mas agora é verdade Você matou ela de vez É, eu só... Eu só... Eu achei que assim Eu ia estar me trollando Ô, Jesus Vai lá, vai lá Ture Fazer respiração boca a boca na Sarah Se era trollagem, não é mais Ô, João, ele ia fazer o quê? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri